Fala aí galera do Skylabs, e hoje eu estou aqui com esse brinquedinho aqui, estou eu aqui e meu amigo Rafa aqui, ele estava brincando com o helicóptero dele, e eu estou brincando com isso daqui, isso daqui é um lançamento da Yonek, é um Tiffon 4K, eu fiz alguns voos com ele já, eu curti bastante o estilo de voo dele, só para resumir para quem não conhece, ele tem um gimbal, tem uma câmera 4K, qualidade muito próxima da GoPro 4, 4 motores de 700KV, hélices de 13 polegadas, ele tem mais ou menos 52 cm de eixo a eixo de motor, e eu achei, eu comprei ele meio receoso, ele está um pouquinho caro aqui nos Estados Unidos também, mas eu vou dizer que eu me surpreendi com a qualidade de construção dele, e tudo mais, eu vou fazer aqui um voo dele, vou testar as features dele, tá certo? Aqui atrás, eu tenho o controle, o controle dele, ele vem com tudo isso, inclusive o parasol, o controle dele, roda Android, tá certo? Uma coisa que eu não gostei muito, foi o armário e o desarmário dele, é feito por um botão, e se você estiver voando com ele, e se apertar esse botão por muito tempo, ele vai desligar as hélices no ar e cair. Tirando isso, parece muito bom, e é isso aí, vamos ver o voo dele. Agora eu vou levantar o voo com ele, vamos iniciar. Agora iniciou, vou iniciar uma gravação, mas vamos nós. Então esse daqui é no Angle Mode, o Angle Mode, na verdade, para quem está acostumado com o NASA e Pixhawk, o que é o Loiter ou GPS Pro Mode, tá? Ele é razoavelmente bem estável, está ventando bastante aqui. Vou levantar um pouco mais ele aqui. Vocês podem ver que ele... Ele tem uma resposta boa, eu posso aumentar essa resposta também. Ele tem um switch aqui, posso diminuir ela, então agora está no mínimo, tá vendo? Ele tem um movimento bem suave. Eu, geralmente, prefiro deixar aqui no meio. Ele não tira foto e filma ao mesmo tempo. Isso é uma desvantagem em relação ao GoPro. Ele é bem estável até para rotação, ó. Lembrando que está ventando bastante aqui. Eu não fiz nenhuma calibração, embora eles não pedem para fazer, mas existe uma calibração para ser feita. É muito similar aos outros. E, bom, é isso aí. Eu vou ainda falar mais para frente agora, um pouco mais dele. Mas, por enquanto, é isso aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri